300 mil reais pela escalação do Jean, se paga sorrindo depois dessa vitória histórica, presidente? Rapaz, eu vou te falar com toda sinceridade, eu não posso deixar o Atlético a pequenar. Tem momentos que a gente tem que ousar e tomar a decisão de peito aberto. Eu tenho aqui na minha frente o presidente do conselho, nós discutimos aqui internamente e tomamos a decisão. Vamos enfrentar esse negócio. Se tiver que pagar lá na frente, porque tem questões burocráticas, nós vamos pagar. Nós vamos pagar. O atleta nunca se furtou a honrar seus compromissos. Agora, o São Paulo, que é uma grande equipe, aliás, conheci o presidente, o novo presidente, que hoje é um cara muito educado. Ele tem que avaliar que teve um momento no futebol brasileiro que só nós tivemos coragem de recuperar esse grande jogador que é o Jean. Nem eles, que ele não participou, porque ele não estava lá, não teve coragem. Então, faça-me o favor. Hoje é um ativo do São Paulo que vale muito, né? E o Atlético Goianiense recuperou e teve coragem. Porque teve time que anunciou o Jean no outro dia desistiu. Porque pipocou e não teve coragem de enfrentar e dar oportunidade para um grande profissional, um jogador tecnicamente que faz bem para o futebol. Se ele viesse aqui, tivesse feito, cometido erros novamente, é lógico que o Atlético não ia compactuar com isso. Mas conversamos, olhamos no olho, eu conheço ele tecnicamente falando, buscamos dar o respaldo e ele deu o retorno. Então, o Atlético, graças a Deus, está de cabeça erguida, ganhou o jogo, que teve coragem, enfrentou seus problemas. Nos momentos difíceis, tem muita gente que é pequena, isso não é o caso do Atlético. Porque o Atlético é um clube que quer crescer de maneira consistente, mas respeitando as pessoas, não se achando maior que ninguém, sabendo do seu tamanho. Nós não estamos aqui provocando nossos adversários. Teve um momento que nós perdemos a partida para o Goiás, que é nosso adversário histórico, como é o Vila Nova, como é o Goiânico no passado. Todos falaram que o Atlético já tinha acabado no Brasileiro. Isso não existe, né? As pessoas precisam acabar com esse negócio de julgar uma equipe, uma estrutura, um trabalho, por uma partida, né? Futebol tem dica, as coisas não acontecem. Agora você mantém a serenidade, o equilíbrio. Nós, a cada ano, estamos melhores, porque nós não paramos no tempo e temos buscado crescer em todos os sentidos.